Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ainda é um momento muito ruim para discutirmos sobre meu chapéu alto e grande? É que é tão alto e grande? Ainda é um momento muito ruim para discutirmos sobre meu chapéu alto e grande? Ainda é um momento muito ruim para discutirmos sobre meu chapéu alto e grande? Ainda é um momento muito ruim para discutirmos sobre meu chapéu alto e grande? Ainda é um momento muito ruim para discutirmos sobre meu chapéu alto e grande?